Bom dia galera, bom dia, Zé Dubrego passando aqui pra dar um bom dia a todos vocês A galera do Youtube, a galera aí do Kawai, Zé Dubrego Oficial, tá bom? A galera do Instagram, a galera do TikTok, um abraço do cantor Zé Dubrego, tá bom? E tô aqui pra dizer pra vocês que Véspede o Dia dos Pais vai ter live, tá bom? Vai ter uma grande live pra galera aí, tá bom? E dizer que é um prazer ter vocês no meu canal, viu? E dizer que se inscreva, Zé Dubrego Oficial no Youtube, a gente chegar aos 100 mil inscritos, tá bom? Então é um prazer ter vocês e dizer que sempre a gente vai estar postando novidades lá pra vocês, tá bom? E mostrar um pouco aqui da minha chacra aqui no interior, que é o descanso, a depois de choco, né? A gente chega, né? Já recebi várias pessoas aqui na minha chacra, vários amigos Então, aqui é o meu ponto de descanso, quando eu tô fora dos palcos, tá bom? Então, essa é a minha simplicidade, minha humildade, que a gente é de pessoa humilde Meu pai criou a gente na roça, trabalhando Então eu gosto disso, é da natureza, é do ar livre, interior, da chacra Então, é um prazer ter vocês no meu canal Agradecer a cada um de vocês que se inscreveu, de coração A cada um, a cada fã, a cada fã que sempre está se inscrevendo no meu canal Eu fico muito feliz e muito agradecido por isso, tá bom? Então um abraço no coração de cada um de vocês, tá bom? Ali mais, ali embaixo, ali tem uma, uma rocinha ali, ó Do fundo do muro, viu? Ali que a gente, tem várias coisas plantadas ali, né? Então essa é a minha origem, eu gosto disso, tá bom? Então, é, quero dizer pra vocês também, viu? Essa sombra maravilhosa aqui, ó É bom demais Quero falar pra vocês que dia 20 É, dia 20 de agosto, 20 e 21 a gente vai estar aí no município de Bom Jesus, Piauí aqui Dia 17 de setembro, a gente vai estar lá em município de Ueiras, lá no Bar da Cuva, lá no Barriga Dia 17, a mesma noite, a gente vai estar lá na Toca do Bode Organização AG e Evento, tá bom? Então, dezembro, Natal, a gente vai estar aí em Maranhão, lá no Parque Dorival Fonseca Município de Maranhão, lá, município de, é... Riachão, município de Riachão também, né? A galera aí de Maranhão, Balsa, a gente tá aí final de ano, tá bom? Então, fico muito feliz É, a gente tem muito show até o final do ano E agradecer a vocês, a cada um E nos apoiou, sempre tá nos apoiando o Zé do Brega, viu? E é, sempre, eu digo, a humildade, primeiramente Deus é a humildade em primeiro lugar, tá bom? E quero agradecer a todos os meus parceiros de trabalho, meu motorista Agradecer o meu segurança Agradecer o meu sanfoneiro, o Valtinho da Cordeão, que trabalha com a gente Agradecer a todos vocês das casas de shows, que já levou o Zé do Brega Um abraço a cada um de vocês, tá bom? E quero dizer que, até breve, a gente vai ter mais uma grande live Tamo junto!